Mariano Asanami Sabino, rosto da Organização Arte Marciais no Arte Ritual Cira, Foliman Bamalu, onde contribui para a paz e heraylaran. Vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino e a Domingo Kalan marca a presença e a abertura e a graduação, membro da Organização Persaudaraã Setia Rati Terate e a Tibar Municipulixa. A Organização Arte Marciais no Arte Ritual Cira, a turma do Clorimam Bamalu, onde contribui para a paz e heraylaran. Em nome do vice-primeiro-ministro, hoje, isso vai a família vos, pesatel, atubem aljalao, atividadeo promoting ao passo, ao passo o vaco, hoje, nós vamos para a Inalama Sira e Timor-Leste, hoje, o Ikaes, hoje, o SET-SETI, hoje, a Cardi Marciais, hoje, a Ritual Cira, e também está colhida a batida, povoida, raiz e morrida ali. E daí daqui a linha arte, e daí daqui a linha arte marxéis, e daí daqui a linha organização, mas isso é de morrer. Respeito malo, fio malo, e isso é de morrer, e isso tem que ir a casa de as uais e refate. Dizemos que ir a casa de as uais e refate. Dizemos que ir a casa de as uais e refate o conflito. Dizemos que ir a casa de as uais e refate o conflito. Isso é um problema pessoal. Isso precisa de uma moto. Precisa que se manda uma moto. Precisa de uma unidade, fraternidade de ela, para saudar a gente, porque é forte ali, para a morte de morrer. Presidente, PSAT, baltejar lemos 6x, até de cada, cada tina, organização PSAT, halo, graduação, sempre moço, conflito. Representante PSAT, Rússia, indonesia, kanmas, issoe, biantoro, até de sirene parte, agradeço para o governo timor-leste, neve, forona, espaço, vestida, por ihalo, graduação, e o timor-leste. Anessa organização, pesante, timor-leste, neve, aumenta dia, quantidade, positiva, batinan, anessa estrutura nasional, municipal, norwegian. Hamos sempre assurro, obstáculo, oi-oi, nemai busi aminia, membrucira russa, membrecira, senior, membrecira, senior, mas, senyores, não tem problema, oi-oi. Pada malam hari ini, kita semua juga wajib bersyukur dan mengucapkan terima kasih e que é o que é, é o que a Pemerintah Timor-Reste que realmente acredita a base do Seteh-Ate Rá-Té, que é o Seteh-Ate Rá-Té, que a presidência do Seteh-Ate, que é o Seteh-Ate Rá-Té, 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 e ainda dígamos a confiança e oportunidade para fazer o exercício de exercício da criação e a criação de pessoas no nº 1º de ano de 2023. Obrigado por assistir.